Lá vai o Rôia Quase mesmo, mano Eu acho que é mais fácil eu gravar Quer que ajuda? Cuidado com a árvore Tá tudo sob controle Tá tudo sob controle Tá tudo sob controle Eu tô vendo Pera aí, vai quebrar a carenagem aí, mano Tá de boa, tá de boa Quebra esse outro aí também Pra não quebrar a carenagem Aí, boa Aí sim, hein, marcou, velho Não vou nada Não, só se você subir primeiro, caralho Vai lá Mas é aqui mesmo Eu não subi com a minha moto Eu acho que eu vou subir com a do Bruno Olha Atravessada, assim? Se você pegar aqui de bico, ela dá aquela cacetada Pegar meio... Sobe porra nenhuma Tem que ser reto, caralho Vai reto, mas dá no meio da água Tá vendo? Era pra você subir também Todo mundo que passa na estrada Fica olhando, dando risada Olha os trouxas, olha lá Ó, mas faltou pouquinho, mano Vai lá agora Não, eu não Tem que chegar pra mesmo onde eu cheguei Vou chegar com a moto falhando Olha, eu não tenho... A bigorna não quer andar, mano Anda, fé da mãe É lógico que não vai dar certo isso, né? Cheguei Caralho Tudo sob controle É, o bom é que essa aqui é mais leve, né, a moto Agora que eu vou... Eu vou me arrepender de não ter te ajudado Ai, caralho Fez um barulho que eu não gostei muito Espera aí, deita aí, bigorna Ah, cara Você vai subir, né? Eu falhando, cheguei ali, caramba Você tem que subir E se você vier de segunda Até o mês, espetar a primeira É, é uma atitude meio esquisita, né? Corre risco dela levantar voo, né? Ai, ai E aí? Sobe ou não sobe? Quebrou um pedaço do gário aqui dentro Aquele barulho É Ele fiou aqui e quebrou É a cabeça aqui, ó Você não consegue espetar a moto Se você ver o outro que eu falei lá perto da minha casa É? Mano, lá não dá Lá não dá Lá vai ter que ir tentando Que nem aqui Tentando, cair, tentando Cada vez vai subindo um pouquinho mais Mano, lá Pô, acho que dá duas dessa aí É mesmo? E no topo é assim, ó Vai lá, tenta mais um Tenta de primeira, Bruno Você já tentou de segunda? Mas acho que de primeira tem que vir bem cheião, né? Ah, Bruno Acho que aqui eu vou atrapalhar ele Peraí Peraí, peraí Acho que vai dar um vídeo só disso aqui, viu? Pode ir Vou até gravar você, ó Faltou pouco, hein? Não acredito, Bruno Não, aí não vale Não vale, não Não vale, não Boa Subiu da hora agora Aqui é o Mel Isis, né? Isso aqui é o desafio da abelha Valeu ou não valeu, será? Eu acho que não valeu não Tem que subir inteiro Vai Valeu Pode, por fora, tá sendo subido de lado mesmo, Rafa É, não, se fosse reto, ficava mais fácil Mas como é que vai subir reto com aquele cucurucu ali? Só se passar o cucurucu e depois der mão Aí, mas vou falar, tem que ser Tem que ser ninja Ah, mas você já quase subiu, cara Enroscou lá em cima Agora vai Não vai Não, vai você primeiro Não, você, cara Eu vou atrás, pode ir Não, pode ir Eu vou, cara Não, eu vou Não foi, tem que ser Foi não Oxe Ó Ela não tem força, mas ela começa a falhar Dá uma raiva do caramba Desculpa de roia, né? Desculpa de roia A moto tá falhando Coloca aí nos comentários Qual foi a desculpa de roia mais esquisita Que vocês já ouviram Quero saber Quero saber qual foi A desculpa de roia Pipi Galera vai passando na avenida ali Olhando, só falando Olha as ideias dos caras Agora que eu já limpei aqui Vai ficar fácil pra você subir Agora que eu limpei o caminho Você sobe Essa é outra desculpa de roia Bom A gente tava voltando pra casa A moto não tá legal E aí a gente parou aqui nesse desafio Ah miséria Não valeu não Não valeu não Tem que subir todo Aí a gente ia pra casa A moto tá falhando Mas encontramos o desafio aqui Então se vocês curtem desafio Vou pedir pra você dar like nesse vídeo extra aqui Você que não é inscrito Nosso canal A gente acelera nas trilhas No motocross No velocross E esse aqui nós apelidamos de Desafio das abelhas O desafio da abelha né Porque aqui é uma fábrica de De mel Quer dizer Fábrica de mel não Quem fabrica mel é a abelha né Mas o pessoal trabalha com mel aqui Então Esse aqui é o desafio da abelha Ô você vai subir Ou você vai ficar enrolando Esse desafio aqui é da hora Porque assim Tem uma árvore aqui Onde dava pra subir reto E tem outra ali Onde dava pra subir reto E aqui tem um cucurucu Muito grande assim ó Reto Então tem que pegar do lado E tem que subir na paralela Então por isso que ele fica mais difícil Parece que deu uma melhoradinha Na falhada da moto É que ele joga pra cá Tá porra Ficou de cabeça pra baixo agora Aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí que agora eu consigo te ajudar Vai um, dois, três e Vai Pera aí Vai pode ir Ela parou de falhar Ela parou de falhar, Bruno Eu tava ali embaixo Ela afirmou aí Eu vim de segunda Ela deu força agora E aí E aí A CIDADE NO BRASIL